Tenho machados, quero vítimas E aí, sabe rapaziada Hoje a gameplay vai ser com o Rei dos Machados de novo Com a nova build, eu vou deixá-la aí no canto da tela Estou hoje, trio, com meus dois colegas aqui O Kerubin e o Troll, que é Clipper, né? Pra vocês que não sabem, Troll aí é o Clipper O que me vivem pedindo vídeo de time Eu fiz o vídeo aí pra ele Então é isso, vamos aí Tenho mais uma gameplay com o Draven Eu gosto muito de Draven Não sei porque ele não é meta Porque ele é muito forte E ainda mais quando chegou Estamos aqui gravando essa gameplay Depois da atualização Chegou os itens novos Por isso que vocês vão ver aí na tela Dois itens novos na build Porque ele vai ficar com 100% de crítico E vocês vão ver Se eu conseguir jogar, né? Porque eu vou jogar contra uma Lux aqui Troll Clipper tá jogando contra um Draven Contra um Garen de time E Kerubin no mid contra um EZ EZ mid Não sei porque o cara pegou o EZ mid Mas tá valendo Aqui é ranqueada Kerubin está de Diana Temos aqui Temos uma Lulu De suporte Eu espero que essa Lulu Faça a build certa De suporte, né? Pelo jeito aqui Não tem o que você fazer É só você botar pressão Pegar os machados Lembrando A primeira skill do Draven Toda vez que você dá uma skill Dá um tapa Um hit básico No inimigo E o seu analógico Tiver direcionado pro lado Dá um joinha aqui Porque ela roubou Minha catapa, né? Fazer o que? Se você dá um ataque básico No cara Com a primeira skill E você botar o analógico pra cima O machado vai cair pra cima Botar pra baixo O machado vai cair pra baixo Isso consecutivamente Pra trás É pra trás Vamos aqui Toma os tapas Vá, vem Vam, vem Vá, vem Vem que dá mais dano Vão ver que dá mais dano Flashboard do Kha'Zix Kha'Zix matou o X-Ao Tem o Kha'Zix lá contra Vem, ó Finge agora vai Vamo, vamo, Lulu Me ajuda, Lulu Vamo, Lulu Me ajuda, Lulu Aí, peguei, peguei Peguei, tá bom, tá bom Tá bom É muito bom Lembrando Você que joga o Draven É muito bom Vixe, Lulu Vai morrer, véi Meu Deus, Lulu Vai morrer Vai flechar Fiii, morreu Tá bom tá bom, tá bom, tá bom Lulu tá fazendo AD, velho Lulu tá fazendo ADC, doido mas tá bom, tá, tá certo, agora com essa atualização a ascendenta por sangue tá dando crítico aí eu pensei, se a ascendenta tá dando crítico antigamente no driven ascendenta já era forte imagina agora, vou pegar a driven peguei a driven pra testar aqui aí fui jogar aqui na carro com os colegas os microfones deles bugaram aproveitei e vim gravar essa partida vamos lá, lembrando aqui se você jogar com com driven e você conseguir matar o cara e morrer é vantagem pra você, por causa da passiva dele, toda vez que você mata um aliado olha lá, tem aquela ali do lado da minha barreira tem uma cabecinha dele ali, o rosto dele, ali vai contando mais ouro, toda vez que você mata um aliado você vai ganhar mais ouro a mais então vamos embora, né, recua sai daqui dois, olha os caras estão lá roubando meus milhos isso aí é doido tá bom, tá valendo, né eu sou um Draven o que eu tenho que fazer aqui é só farmar mas ela rouba milho eu quero ver se ela vai pegar essa catapa eu quero ver se ela vai pegar essa catapa aí, pronto peguei uma catapa, né, velho até que enfim, uma catapa não tenho o que fazer aqui olha aí, tá rolando briga lá no boot será que ele vai matar? matou, aí aí, trova aí trova aí, me-me, doido me-me, aí ainda mais hoje que ele conseguiu abrir o baú do poro tá todo besta, todo feliz conseguiu abrir o baú do poro qual foi a skin que vem? veio o time, o coelhinho da páscoa a skin que ele gosta muito que também, particularmente eu não gosto de time, eu acho o time enjoado acho que tem o boneco mais chato que tem no jogo mas, opa, vamos ver se eu pego aquela kill ali se eu pego aquela kill ah, matou, ela matou, ele matou a voqueira me matou, tá valendo o cara tá fazendo dragão vamos, vamos, não vai deixar fazer não não vai deixar fazer não bora, 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 bora vigi agora é agora vai, pega o Kha'Zix mata vai, tome Caetano, Caetano Veloso só meu kiteback e aqui Kha'Zix Kha'Zix então, matei um ah, vamos ver aqui Lúcia ah não, Lúcia, você vai correr toma, matei dois e só tem, só brilhando só brilhando só brilhando, você vai morrer também vai morrer também vamos ui, triple kill pro pai xiii, meu irmão esse cara vai sofrer agora ah, agora vai doer o machado o machado vai doer o machado vai doer perdemos o dragão mas tá valendo tem um arauto lá pra fazer, né, velho xa, tem um arauto xa, se quiser fazer o arauto aqui, deixa eu pegar aqui essas frutinhas deixa eu pegar aqui essa wave calma peraí, tá a catapa tá a catapa peraí, Lúcia não, deixa eu pegar a catapa, Lúcia sai daí, Lúcia ah, meu irmão você vai pegar os tapas pra se ligar tome mais um, mais um mais um, você morre xiii, tô de red aí xiii, draven de red todo mundo sabe quem nunca pegou um draven na partida que de red dá dois tapas em você você já ia pra base xiii, agora eu vou fechar o hito vou botar aqui vou botar logo essa botinha vou fechar fazer um dos itens novos esse item aqui ladrão esse item da redução de codal e toda a skill que eu usar vai me dar uma porcentagem de crítica resumindo vou pra ver se eu consigo pegar um kill ali ah, não consegui não os caras mataram lá fazer o arauto perdemos mais um objetivo a gente vai perder vai fazer o que tá valendo ah sim, vamos explicar de novo o hito toda vez que você usar uma skill ele dá uma porcentagem de crítica com até 25% no caso para o draven você fica usando toda hora a segunda skill e a terceira aí você vai ganhar no instante vai bater o 100% rapidão porque aqui eu ainda pretendo fazer uma gumbi do infinito só de boa só ficar só safe só safe se o Lulu tem útil deixa eu ver Lulu tem útil eu vou pra cima peraí, calma eu vou confiar nessa Lulu apesar que ela tá toda vez tá aparecendo isso eu não sei o que é não apesar que ela tá que ela tá meu Deus do céu o que é peguei dois ulti na boca vamos Lulu me uta me uta Lulu me uta Lulu me uta Lulu aí, boa boa, vamos agora vamos ah, o cara tem flash ah, botou exhaust em mim aí, tá, tá, tá tá bom se eu tivesse ultimei eu tinha matado vamos pra base deixei base deixei base deixei base ah, véi que merda que merda exauste vou fazer isso aqui também vou fazer essa colheita também tá bom peraí aqui é pra dar mais um ataque pra ter mais uma regen, hein de vida deixa eu ver como é que tá o time tá 1 barra 1 clipe tá 1 barra 1 tá valendo olha lá o arauto esse cara tá fazendo arauto véi tá fazendo arauto vou meter o ultimate não, não, deixa vou precisar desse ultimate aqui tá aqui eu tenho que precisar desse império tô dizendo 2, o segundo objetivo dos caras já o cara pegou o dragão já pegou o arauto mas tá bom tá valendo deixa eu crescer não eu queria ver quando tá forte opa, aí é aí, o clipe matou mais um clipe matou mais um o cara já tá chorando já toma calma vem aqui vem vem vocês viram que é tapa peraí calma peraí vou meter agora o Ronaldinho será que eu mato vamos, vamos você mato pegou ué matei 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 tome 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 venha tome tome oi voltou voltou 2 ultimate tá bom tá valendo 5 barra 1 aí daí Lulu xixi minha mãe pegou um pau agora eu vou peraí tem o 8 na base tem o 8 na base tem o 8 na base vai nascer o dragão xixi esse cara é aquele de trocar a cebola de novo nesse dragão peraí pegar esse arauto 120 né pai 120 é 120 peraí peraí ah sim lembrando a você se você chegou novo no canal seja bem-vindo eu me chamo Newoverchado tenho vídeos todos os dias de Wild Rift passando meu ponto de vista com os campeões opa vem aqui Lúcio você vai pegar um pau do carro vem aqui Lúcio morre desgraça não tenho que fechar aqui vou pegar vou pegar não vai dar tempo não vai dar vou pegar esse red vem aqui Lúcio vem Lúcio tome toda hora tem exhaust é o pior a pior coisa do driven é isso botar exhaust nele diminui o dano dele diminui tudo dele parece que o boneco fica inútil mas está valendo assim como eu estava estava falando se você for novo no canal seja bem-vindo eu me chamo Newoverchado tenho postos vídeos todos os dias de Wild Rift passando meu ponto de vista com os campeões se você puder ajudar na meta de 200 inscritos seja bem-vindo a família over dele já agradeço deixe seu comentário o que você achou do vídeo deixe seu gostei que é muito importante para o canal o engajamento do canal valeu aí vamos embora vamos embora deixa eu pegar a base pegar o item agora aqui vamos ver tem algum vamos fazer o gumi aqui meu amigo já vê quanto de crítico já estou quanto de crítico já está peraí peraí calma 75% de crítico vixe meu irmão dois tapas um crítico um tapa um crítico meu amigo vamos 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 tem que fazer logo essa mercúria na moral mesmo bora vamos vai é meu pronto boa 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 vixe meu irmão vai vai vamos vamos boa 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 6 barra 1 está valendo essa luxe aí se ela ficar ela morre se ela ficar ela morre eu quero ver quero ver quero ver se ela ficar a gente mata não vai ficar não vamos derrubar vamos derrubar vamos derrubar pronto aí boa 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 está valendo o que é que esse casinho que está fazendo ali deixa eu ver deixa eu ver a base vou botar mais crítico vou botar mais crítico eu acho que já bateu o 100 eu acho que já bateu o 100% porque agora a ascendente está dando crítico agora vamos juntar no mid aquilo mata ela tem torre tem torre não vai vai para cima dele luta e 10 segundos luta e 10 vai matar vai matar os cara vai virar nele está chegando está chegando espera aí pronto olha imagina eu desço na costela eu vi já fechei a ascendente aí agora agora que a coisa vai rolar agora que os crítico vai 70% vamos ver agora vamos ver agora com a ascendente xiii bateu 100 bateu 100 agora que eu vou fechar agora a colheita não vou fechar logo esse mercúrio por causa da lux a lux está muito insuportável me prendendo toda hora está valendo vamos embora ok vamos vamos limpar essa wave o crítico está lá só de boa está enraizado não sai daquele do que ele top está enraizado 75% ainda vou olha o cara aqui deixa eu dar um tapa nele tome tome vai pegar uns crítico subindo aí estou subindo estou subindo rapacinho rapacinho bora vamos 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 dois vocês estão com medo olha o tapa na lux vai pega os caras estão com medo vamos meu irmão você tem que meter a doido é mesmo com o drave bora toma aí toma vamos 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 meter o ultimate aqui já para dar um dano vamos virou virou vai 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 ó velho ó velho não vai ficar vivo não mas não vai mesmo vai 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 ah vocês vão morrer morreu morreu outro dominando invencível esse boneco é muito forte é muito forte na moral mesmo vamos bora tome é cá para cima vamos ver o quanto dá no lúcia tome peraí vou ficar aqui não sai foda sai foda senão eu vou perder vou perder o dar shot e dar para os caras botar os caras na partida de novo deixa eu encher aqui o hp vai nascer em 10 barabarismo barabarismo deixa eu para a base agora aqui fechar logo essa mercúrio para o cara da lux que o lux está insuportável velho olha o lux insuportável da pele só vou lhe pegar eu vou lhe pegar deixa eu lhe pegar eu vou ser de testa que você vai ver pegar você você detesta eu acho que eu fecho esse item novo aqui olha lá 100% de crítico meu amigo meu amigo não está aqui não é Kha'Zix ô Kha'Zix sai fora sai fora o dragão mil vem para cá aí pronto dragãozinho para nós pronto agora sim agora meu filho agora já tem um life steel a mais esse dragão da regeneração puxou aqui esse mito se vir alguém aqui ah Lucas é você é você mesmo meu filho ah mas é você não não vai correr não tá eu vou trair você até então só para você aprender não prender mais é era você que eu queria era você triste da pessoa que eu marcado triste da pessoa que eu marcar agora eu vou pegar a colheita ali agora agora vai ser só tapa na orelha só tapa na orelha agora eu acho que eu vou fechar esse item novo aqui é eu acho que eu vou botar ele para fazer se a partida não acabar mas eu acho que é melhor é um revivo acho que já tem muito dano já acho que eu vou fazer vixi vou pegar o red aqui a coisa vai ficar feia vixi peguei o red meu amigo vai morrer o clipe esse cara pegou ele ali na surdina será que eu mato esse garen vamos ver vamos ver se ele vacilar vou dar uns três tapas nele para ver como é que fica vem aqui vem vem garen chega pra cá chega pra loja 800 de crítico não tapa cê é doido é muito dano é muito dano vem ao vendo vixi morreu morreu pega ele querubi pega isso boa 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 aí boa boa tá bom matou matou agora derrubou aqui já é vai rolar agora as cadeiras dançando as cadeiras no boot tome olha o tapa olha o tapa no lúcio olha o tapa vem lúcio pega outro tapa desse vem lúcio tome mais um agora o ultimate tome sumiu sumiu vixi vem aqui tome pulou ele pulou ele pulou ele pegou dois tapas pegou dois tapas vamos mínimo vamos mínimo derrubar a torre vou derrubar a torre calma vixi barão aí é barão é barão aí é barão o que é barão velho é barão é barão vem time vem time é barão vem 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 se rendeiro se rendeiro não aguentaram não é muito dano bom galera o vídeo foi esse se você gostou do vídeo deixe seu gostei deixe seu comentário o que você achou da build nova dos novos itens seja bem vindo no canal valeu aí fui tenho machados que o que você gostou do o que você gostou do